E agora nós vamos conversar com o senhor Rodrigo Ferreira, ele que é secretário de Indústria, Comércio e Serviços da Prefeitura Municipal de Luiz Eduardo Magalhães. Boa noite secretário, obrigada por ter vindo. Boa noite, obrigado ao convite. Já visitou a Feira do Empreendedor 2011? Na verdade eu acabei de chegar, vim direto para a entrevista. Daqui a pouco vai visitar? Vou visitar sim, com certeza. Bom, a gente vai falar sobre a implantação do fórum lá na Prefeitura Municipal de Luiz Eduardo Magalhães, que ajuda o empreendedorismo. A gente sabe que depois da emancipação do município, houve um boom, né? E esses resultados estão sendo todos mensurados agora nesse momento. E depois da criação da sua secretaria também, a gente começou a organizar as coisas. Porque é claro, a emancipação de um município, um município próspero, com muitas possibilidades, os empreendedores ficaram de olho. E a informalidade tomou conta. Agora a casa está sendo arrumada. É isso, secretário? Com certeza. É bem o que você falou mesmo. O quadro de toda prosperidade, o quadro do desenvolvimento acelerado é bem esse. E a gente precisa realmente ajudar a organizar o rumo desse crescimento. Quais são as principais dificuldades que os senhores encontraram entre os empreendedores no que diz respeito à formalização, às dúvidas deles, entender o processo burocrático? Na verdade, o fórum mostra um amadurecimento muito grande do comércio local. Eu vejo uma dificuldade muito grande nas outras cidades, do comércio das outras cidades, de enxergarem esse amadurecimento. Porque normalmente os empresários do mesmo segmento, eles se enxergam como concorrentes e não um fortalecendo o segmento do outro. E a nossa cidade realmente saiu à frente nesse quesito de enxergar a possibilidade de se unirem em um segmento e conseguirem qualidades e oportunidades que sozinhos não conseguiriam. Que são condições também de preço, de qualidade de produto, realmente chegar até o consumidor final com essas contrapartidas melhores, até para concorrer com as grandes empresas que chegam de fora. Então é um amadurecimento muito grande na hora que eles se juntam para poder solidificar o segmento deles. Agora, como é que é composto esse fórum? Ele é setorizado? De que forma ele auxilia na prática esses empreendedores? Ele é setorizado e entra em vários níveis de segmento também. Então, por exemplo, nível inclusive de amadurecimento dos próprios empresários. A gente tem notícias de que alguns empresários de alguns segmentos, por exemplo, nas primeiras reuniões um fazia denúncia do outro sem conhecer o outro. Porque o fulano faz tal coisa, porque o ciclano concorre de uma forma errada e de repente a pessoa estava ali na reunião. Então eles se enxergavam como inimigos e normal de toda a cidade que está crescendo, de todo o comércio que está crescendo. E a partir do momento que foi evoluindo a conversa, que foi mostrando o efeito positivo de se unirem no segmento, aí realmente, aí eles começaram a enxergar que juntos ganhariam. E aí tem até algumas propostas de evoluir esse crescimento. Só que tudo foi setorizado. Então teve o núcleo, por exemplo, de panificadoras, teve o núcleo de mercado, o núcleo de farmácias. O núcleo de farmácias é o que está à frente hoje, é o que está realmente buscando já um amadurecimento até mais acelerado do núcleo deles. É bom lembrar que em Luiz Eduardo Magalhães aconteceu uma coisa inédita para o Estado, né? A Bahia tem 417 municípios e Luiz Eduardo deu pontapé inicial na criação dos fóruns. Verdade, foi o primeiro fórum a ser criado no Estado da Bahia. Nós realmente saímos à frente exatamente com esse espírito empreendedor. E aí, a gente estava conversando, essa intenção da iniciativa de unir a iniciativa privada e a iniciativa pública. E aí é onde entram os frutos que a gente estava colhendo, que a gente estava falando que a gente está colhendo com essa iniciativa. Vem a questão cultural ainda, que a gente estava falando, a questão de estar enraizado. Dentro da própria estrutura da prefeitura, por exemplo, na hora de conseguir alguns alvarás, alvará provisório, algumas questões novas. Aí falam, não, mas não pode mexer. Não, não era assim. Não, não estou sabendo. Então, até todo mundo se conscientizar, tanto no poder público quanto na iniciativa privada... Desse novo modus operandi. Desse novo modus operandi, exatamente. Ainda demora um pouco, mas a coisa está melhorando bastante. A gente vê, por exemplo, a procura do informal, de sair da informalidade, de vir para a formalidade, é muito grande. A gente registrou agora, numa cidade de 60 mil habitantes, mais de 1.720, o número exato, até o mês passado, de formalizações. Então, é um número muito expressivo. Mostra realmente o amadurecimento, mostra que o poder público não anda sozinho. E a iniciativa privada precisa do suporte do poder público. Então, aquela visão antiga de que o poder público estava para arrecadar imposto ou para dificultar a iniciativa do empreendedor, a gente está mudando a concepção e está mostrando que o poder público é um parceiro do empreendedor. E os microempreendedores individuais, os microempresários e os pequenos empresários em Luiz Eduardo, tem um espaço, a sala do empreendedor na prefeitura? Na entrada da prefeitura, logo à direita, tem uma sala com quatro funcionários, que é exatamente para dar o suporte para a sala do empreendedor. É exatamente para a gente poder dar uma estrutura melhor para essa iniciativa. E aqueles fornecedores secretários, que são micro e pequenos empresários, eles também participam dos processos visitatórios da prefeitura agora? Os pequenos, eles têm um espaço, que agora foi dividido o pregão, para os valores de até 80 mil reais, para eles poderem participar. E daqui a pouco, quem sabe, a gente estende isso para os microempreendedores individuais? Já está na procuradoria, está formatando como que vai ser procedido, mas já está em andamento. Então a gente percebe que em Luiz Eduardo a coisa está caminhando sempre, para a frente e para o alto. Avante! Parabéns, secretário! Avante! Parabéns, secretário! Parabéns, secretário!